Mas espero que ainda dê bem E dizer que eu tenho que amar As suas rejas estão de se ficarem É falta que eu fiquem nessa cena Todas que parecerem óbvias Eu não peço mais de vocês Eu não cantei Enquanto você não jogava Eu não cantei Enquanto você não jogava Eu não cantei Mas eu não cantei Algumas bocas fechadas Será que eu sei Que você é mesmo Com o caminho que eu fiz Ah! 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 Uh! 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 Música Música A paleta, a paleta 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 Amém.